Oi minha gente, tudo bom? Tô começando um vlog pra vocês naquele mesmo lugar, já tava com saudade de fazer vlog aqui no estacionamento indo pro médico o que que acontece? Hoje a gente vai numa consulta de rotina só, que ele vai me acompanhar, mas eu quero conversar com vocês uma coisa bastante séria, na verdade que eu acho importante eu mencionar pra vocês que é em relação, porque muita gente perguntava por que que eu tava indo no médico duas vezes por semana, quando eu tava grávida ainda, né, que era pra medir o meu líquido amniótico, né e eu quero falar sobre isso com vocês, tá? Eu vou na consulta vocês vão junto comigo e aí depois quando a gente acabar eu vou pegar e vou, a gente vai pegar olha eu falando eu fico com vergonha de vez em quando, aí o que que eu vou fazer? eu vou conversar com vocês sobre isso qual a importância, por que que eu tava indo no médico duas vezes por semana pra controlar o fluido, tá? o líquido amniótico e é muito importante isso que eu vou dizer pra vocês então fica aí, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, tá bom? o líquido amniótico o líquido amniótico o líquido amniótico pronto, saí da consulta tá tudo bem comigo agora eu tenho que voltar só em janeiro, gente e vamos levando mas eu quero falar com vocês sobre o assunto do líquido, né? que eu tava conversando até com o doutor antes de, agora na consulta é o seguinte por que que eu tava indo todas, duas vezes por semana? por semana primeiro por causa da minha idade que ele queria controlar a placenta já não funciona tão bem como uma pessoa jovem mas a idade não influencia assim totalmente, tá? nesse caso, por exemplo o que acontece muito é o seguinte às vezes a gente perde líquido da nossa placenta, né? o líquido amniótico ele vaza e a gente não percebe e muitas vezes eu já vi eu já ouvi vários vídeos na internet inclusive de mães que falaram que perderam os seus filhos com oito meses sete meses porque o líquido vazou você não percebeu e a criança ficou ali infelizmente então assim uma coisa que vocês têm que prestar muita, muita atenção vocês que querem ser mães vocês grávidas que estão fazendo acompanhamento médico é muito importante porque eu tava indo duas vezes por semana justamente pra medir o líquido pra saber como é que eu tava pra vocês verem que naquela terça-feira eu tava com oito e na quinta quando eu fui medir eu tava com quatro e o médico me mandou pra fazer pra fazer o parto ou seja se eu não tivesse ido naquela semana duas vezes na semana Deus o livre talvez a Rebeca não estaria aqui entendeu? então assim assim esse acompanhamento que ele tava fazendo era justamente por conta disso porque ele sabia que isso podia acontecer e na verdade isso pode acontecer com qualquer pessoa tá? então é é muito importante mesmo a checagem do líquido e foi por isso que ele tava me acompanhando muito ele me acompanhava duas vezes por semana eu ia uma vez no consultório dele e outra vez naquele outro do perinatal que eu contei pra vocês então isso é uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que eu queria alertar até as mães as pessoas que estão grávidas né você que conhece alguém que tá grávida alertar conta disso porque às vezes a gente perde o líquido e a gente não percebe gente porque eu não percebi que vazou por exemplo é uma coisa quando a bolsa estoura obviamente você sabe que você tem que ir pro hospital né mas às vezes a gente melhor que o óculos né mas às vezes a gente não percebe que o líquido tá vazando por exemplo você tem um jeito de você perceber se o seu nenê tá mexendo ou se ele não tá mexendo com mais frequência né isso sim você pode perceber mas qualquer coisa que você perceber se você vê que já a coisa já não tá mais mexendo daquele jeito que mexia muito assim com frequência qualquer coisa que você achar estranho de diferente não existe e vá pro hospital é muito 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 sério isso que eu tô falando é muito importante porque é às vezes é uma besteira que não é besteira mas é um um descuido bobo uma coisa assim sabe que poderia ser prevenida por conta disso né então assim a checagem do líquido graças a Deus que eles me checavam duas vezes por semana porque eu nem sei o que poderia ter acontecido naquela terça-feira eu tava com oito e na quinta eu já tava com quatro ou seja se eu fosse esperar pra semana seguinte Deus o livre sei lá eu que poderia acontecer a Rebeca continuava mexendo normal mas ainda bem que eu tinha ido na consulta sabe então isso é um dos pontos pra quem já tá num estágio avançado da gravidez já tá quase no final da gravidez isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem que ficar monitorando o líquido amniótico tá então por favor eu queria alertar vocês disso porque eu andei vendo vários casos na internet mesmo aqui no youtube de mães contando os seus relatos em relação a isso como eu perdi meu filho com oito semanas como eu perdi meu filho com sete semanas e os casos eram sempre os mesmos por causa do líquido da placenta tá do líquido amniótico então por favor gente é um alerta que eu até dou pra vocês porque poderia ter acontecido comigo graças ao bom Deus Deus tava presente não aconteceu porque eu tava sendo acompanhada duas vezes por semana tá justamente porque ele tava preocupado em relação a minha idade né mas também porque isso isso já mas eu acho que no caso da idade tem a ver mas também não tem entendeu pode acontecer com gente mais nova depende do seu corpo como o seu corpo responde a gravidez tá era essa coisa importante que eu precisava mesmo falar com vocês tá tudo certo aqui comigo eu tenho que voltar em janeiro e agora a gente vai lá na target então que eu preciso pegar o remédio que eu continuo tomando que é o fóbic que é ácido fólico mas é uma prescription tá é um prescrito 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 como que fala em português me ajuda aí tá e daí vamos passear lá na target rapidinho o Rodrigo está presta atenção o Rodrigo está em casa com a Rebeca aí eu perguntei tá tudo bem aí aí ele falou não ela está precisando de você ela está ela está querendo você eu falei por quê ela está chorando ela está chorando eu falei ah papai cuida dela um pouquinho que a mamãe agora vai na target mas eu falei pega a minha naninha e põe perto dela pra ela sentir meu cheiro né porque acaba que os nenenzinhos eles acabam se apegando mais com a mãe porque a mãe está sempre perto né mas calma aí tá papai mamãe já está chegando já estou na target né deixa eu falar uma coisa pra vocês tem essa parte aqui logo na entrada que custam assim as coisas custam ou 3 dólares ou 1 dólar então é muito legal de você quando você vier na target olha só por exemplo esse negocinho aqui ó custa 3 dólares tem coisas de 1 dólar são muito legais tem várias coisinhas muito legais olha só todas essas caixinhas coloridas 3 dólares cada uma e aí é sazonal aqui essa parte então dependendo do tipo se é 4 de julho daí eles põem as coisas de 4 de julho aqui depende do que for entendeu olha que legal aí tem assim ó 1 dólar por exemplo aqui é 1 dólar esses livrinhos assim de números aí tem os numerozinhos ó tá vendo é muito muito legal gente essas coisinhas todas eu fico encantada com essa essa parte 3 dólares a caneta acho que é o Rodrigo que tá ligando deixa eu ver o que ele quer eu já conto pra vocês ó cheguei em casa o Rodrigo tava desesperado porque ela não parava de chorar né na verdade é que ela ela queria fazer atividades assim como ele tava muito cansado ele precisava descansar ele pôs ela lá pra dormir no quarto e não funciona assim com o nenê né aí eu peguei ela e pus aqui agora ela tá aqui olhando aqui mas tá tudo bem gente tô cuidando dela ela tá fala oi oi gente oi gente oi oi fala oi petit de mundo ela tá muito fofa aí a gente ganhou umas coisas hoje que o amigo do Rodrigo veio aqui deu pra gente é bom ganhar as coisas né ganhamos um tapete que eu vou montar ali ó esse tapete que você tá vendo ali trouxe esse negócio aqui também ó aí é isso gente então tá tudo bem Rebeca tá bem é só o papai que ainda tá um pouco inexperiente mas não faz mal vai se acostumando né filha tá gostou do vídeo ó dá um like pra Rebeca ela tá tão quietinha gente ela tá pedindo seu like né curte o vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e pegue essas minhas dicas por favor levem em consideração isso que eu falei pra vocês em relação do líquido amniótico tá é muito importante mesmo é porque é uma experiência que eu passei e que eu vi outras mães passando então eu queria dividir isso com vocês tá espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje a gente se vê muito em breve no próximo vídeo tá fala tchau 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 gente ó minha filhinha te amo amor te amo